CDN. Seu bairro. Nossa cidade. Circular pelas ruas de Moema, na zona sul de São Paulo, não tem sido tarefa fácil. O trânsito na região vive congestionado desde que começaram as obras de expansão da linha 5 do metrô, que interditam a avenida Ibirapuera. Com isso, os veículos são desviados para ruas menores, que não suportam o aumento do fluxo. As constantes quedas no fornecimento de energia e a iluminação precária em algumas vias também são uma reclamação dos moradores e comerciantes. Na rua Ibijau, o problema são os alagamentos em dias de temporal. A água chega a 2 metros de altura e invade os prédios. Os moradores e frequentadores de Moema reclamam ainda do mau estado de conservação da Praça Nossa Senhora Aparecida, a principal do bairro, que está suja e mal cuidada. Pelas ruas, há também o medo da violência, com os casos de saídinhas de banco, assaltos a pedestres e arrastões a prédios e comércio, apesar da presença da polícia em alguns pontos. Acesso em alguns pontos